Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A leitura do relatório da comissão que analisa a reforma da Previdência começou na manhã de hoje na Câmara dos Deputados. No início da tarde, os parlamentares fizeram uma pausa na leitura do texto para votar outras matérias em plenário. A previsão é de que a leitura do relatório seja retomada na manhã desta quinta-feira. Veja agora na reportagem de Paulo La Sálvia alguns pontos já apresentados do texto, que tem mais de 200 páginas e traz novas regras para aposentadorias de trabalhadores urbanos, rurais, professores e policiais. Antes de começar a ler o relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o deputado Arthur Maia anunciou uma idade mínima para policiais se aposentarem no país. Conseguimos construir um avanço muito significativo porque já iniciaremos na promulgação da PEC com os policiais estando já com a idade mínima de 55 anos válida para homens e para as mulheres e sem nenhum tipo de pedágio e sem nenhum tipo de carência. Já na comissão, o relator explicou como vai funcionar a regra de transição com a idade mínima progressiva para homens e mulheres se aposentarem. Todo mundo que está no mercado de trabalho poderá entrar na regra de transição. As mulheres só poderão se aposentar a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos em 2018. Quem não tiver o tempo de contribuição completo, que é de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, terá de pagar um pedágio de 30% sobre o período que faltar. Já a partir de 2018, a cada dois anos, esta idade mínima vai aumentar um ano, até chegar a 62 anos para as mulheres se aposentarem em 2036 e 65 anos para homens se aposentarem em 2038. Nós teremos uma reforma boa que vai proteger o aposentado para continuar recebendo. O próximo aposentado receber, a Previdência não expulsar do orçamento do governo a saúde, a educação, a infraestrutura, as emendas parlamentares, o jovem, o doente, o idoso. Nós estamos assegurando tudo isso e fazendo uma reforma para 20, 30 anos. É uma maravilha e com isso os investidores brasileiros e internacionais farão fila para investir no país, retomar fábricas paradas. Os próximos passos na comissão são a discussão do relatório do deputado Arthur Maia e a votação do parecer. Acordo entre governo e oposição prevê que essa votação deve ocorrer na primeira semana de maio. E o repórter Paulo La Salve, que acabamos de ver nessa reportagem, tem mais informações sobre outro assunto de destaque nesta semana, que é o projeto para a recuperação fiscal dos estados endividados. Paulo, boa noite, é com você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, dois destaques apresentados por partidos da oposição foram derrubados no plenário da Câmara dos Deputados. Eles solicitavam que as contrapartidas dos estados fossem retiradas do projeto de lei de recuperação fiscal. Entre essas contrapartidas estão, por exemplo, não conceder aumentos salariais aos servidores públicos, privatizar empresas públicas estaduais e, por um certo período, aumentar a alíquota paga à previdência social dos estados. Essas contrapartidas também precisam ser aprovadas pelas Assembleias Legislativas Estaduais. Faltam ainda 11 destaques para serem analisados pelos deputados. Só depois disso é que o projeto de lei pode seguir para o Senado Federal. Caso os estados consigam aprovar essas contrapartidas em suas Assembleias Estaduais, eles poderão ficar por três anos sem pagar a dívida junto à União, período que pode ser prorrogado por outros três anos. Mas apenas três estados do país se encaixam nas condições estabelecidas pelo Ministério da Fazenda. São eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que no ano passado decretaram calamidade financeira em suas contas públicas. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. Só lembrando que o texto base para o projeto para os estados endividados foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados e agora estão recebendo, esse projeto está recebendo os destaques. O assunto agora é saúde. Um projeto coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, usa uma bactéria encontrada na mosca da fruta para combater a dengue, zika e chikungunya. A volbáquia é inserida no mosquito Aedes aegypti e torna ele imune ao vírus das três doenças, incapacitando a transmissão para seres humanos. Quem explica esse projeto é a repórter Natália Mello. Mosquitos podem incomodar muita gente, mas esses aí são do bem. Eles fazem parte de um projeto internacional que ajuda a reduzir a incidência de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No Brasil, agentes de saúde e voluntários vão às ruas para cumprir essa missão. Niterói, no Rio de Janeiro, já começa a receber os mosquitos do bem, verdadeiros aliados contra a dengue, chikungunya e zika. O projeto de eliminar a dengue usa uma bactéria naturalmente encontrada na natureza. O mosquito, então, ele bloqueia as doenças que ele transmite. Ele não transmite mais dengue, por exemplo, ele reduz muito a transmissão de outros vírus, como chikungunya, zika. E isso, a gente, soltando os mosquitos na natureza, a gente vai ter uma população de mosquitos que vão estar imunes aos vírus. Esse é o momento em que a equipe faz a liberação dos mosquitos com a bactéria vulbáquia. A partir do cruzamento deles com a Aedes aegypti, surge uma nova população de mosquitos inofensivos. Assim, caso eles piquem uma pessoa, a dengue, chikungunya ou zika não serão transmitidas. Toda semana a gente chega num bairro, numa área que a gente está fazendo o projeto, libera esses mosquitos, eles se reproduzem com os mosquitos que tem no local, e seus filhos já nascem com vulbáquia. E assim por diante. Então, todas as gerações vão tendo vulbáquia cada vez mais. E a característica disso é que, se esse mosquito tem vulbáquia, picar uma pessoa que tem um desses vírus em seu sangue, ele não transmite para a outra. Então, com o tempo, você faz a substituição de uma população que não tem vulbáquia por uma que tem, e, portanto, a transmissão local dessas doenças é interrompida. Aqui a gente tem uma outra forma de liberação dos mosquitos, só que dessa vez, com a ajuda da população. Funciona assim. Um voluntário recebe em casa um kit como esse, com ovos e alimentos para as larvas. Depois, os mosquitos vão sair por esses furinhos. E a cada 15 dias, um agente faz a manutenção do recipiente. Segundo o coordenador do projeto, a ação da Fiocruz tem gerado resultados positivos e deve se expandir. A nossa ideia é atingir até o meio do ano que vem, entre Rio de Janeiro e Niterói, uma população de mais de 3 milhões de habitantes. O biólogo reforça que o projeto é uma medida complementar de combate ao Aedes aegypti. E, por isso, a população deve continuar fazendo a sua parte. As pessoas não precisam, não devem mudar seus hábitos. Continue procurando os criadores, não deixando água parada. Continue usando suas raquetes, inceticidas, o que seja. Então, a gente vem para somar. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.